E olha só, eu falei de Leila Jacobi, esse ponto que você viu aí também é um crivo sem corte. Ela trouxe outros pontos retos, que são outros bordados, né? Que a gente depois vai dar até o nome aos bois. Mas o que a Leila vai ensinar pra você hoje, dentro do ponto, da técnica do crivo sem corte, é esta toalhinha de lavabo. E aí você já viu, aprendeu esse ponto reto, esse crivo sem corte, aí você vai fazer muitos outros bordados, né? São pontos que a gente costuma usar. No caso aqui, eu fiz ponto russo, eu fiz inclinado, os mesmos pontos que ensinam no livro. Então, nós vamos começar com um ponto reto, que seria esse losango aqui, deixa eu mostrar. Esse contorno em rosa. Isso, isso. Como eu gostaria de ensinar esse, eu já deixei em brotarado pra ensinar esse. Aqui, só que não deu tempo de eu fazer, mas eu vou ensinar. Aqui é a redução. Vamos mostrar novamente, que os meninos vão mostrar no detalhe? É. Aí o Leandro gerando essa imagem pra você em casa. Aqui é o ponto inclinado duplo, aqui é o ponto reto. Normalmente, a gente usa o ponto reto como tijolinho, que é aquele 5 sobre 4, que vai fazer o hardware, no caso. Mas aqui, eu vou usar ele menor, que é uma florzinha diferente. Então, ó, eu vou iniciar com 2 pontinhos, que seria, olha, 1, 2, 3 furinhos e 2 quadradinhos. Eu já vou, um a mais, que eu vou fazer 2, 3, ó, 2. No 3, eu vou subir mais um. E aqui, eu vou fazer 3 vezes de 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Saindo acima também ou não? Agora, eu vou fazer igual. Ah, tá. Eu tô usando um fio mais grossinho, pra ficar um pouquinho, ó. Aqui, no terceiro, eu já vou, no terceiro ponto de 4, eu já vou pensar na minha agulha com 1 a menos. Agora, eu vou retornar. Aí, de 3, eu passo pra 2. Tá dando pra entender ou ver direitinho? Tá, tá, tá. Ó, a imagem tá muito boa, olha. Eu saí no mesmo lugar. Agora, você começou a diminuir. É. Olha lá. 2, 3, 4. 3, 2. Aí, nesse pedacinho, pra mim subir, eu venho. Aqui, 2. Eu já vou no terceiro. Que um liga no outro, que seria esse aqui. Ó, o de 3, eu já vou no pezinho do quarto, ali. Ah, que legal. Entendi. Que é pra ele ligar um no outro, ó. Entendi. E o bom desse tecido é que ele mostra bem os furinhos, então, você consegue bordar com facilidade. Sim. Se for um tecido como o cânhamo, você conta os fios. Na verdade, a diferença de trabalho vai estar na quantidade de fios. Por exemplo, se eu for fazer um rádio, Angelo, eu vou contar 4 fios, e não 4 quadradinhos. Entendi. É. Aí, você tem que fazer a redução, a redução como se fosse, ó. Aí, deu, ó, 2, 3, 4, 3, 2. Aí, eu já saí com a agulha aqui, pra fazer outro. Pra fazer a outra, o outro cantinho. Olha lá. Pra fazer, então, eu vou 6 vezes, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou descer. 6. Descer. E encontrar. Que é o que você vai fazer, né? Nesse contorno que você já iniciou. Sim, sim. E olha, você viu aí que esse ponto reto contorna a florzinha vermelhinha. Aqui vai ser aí um outro momento que ela vai estar ensinando a gente. Mas o mais importante é que, Leila Jacobi, tem aí o primeiro livro de bordados. Que eu quero que você saiba como que funciona esse livro. Porque é demais. E onde você encontra esse livro de bordados? Claro que na vitrine do artesanato. Pra você que tá começando, é pra prestar atenção, hein? Porque esse kit aqui tá demais. Olha só, o livro de bordados da Leila Jacobi tem todas as informações, gráficos, receitas, ideias, tudo muito lindo. Olha só, nós estamos mostrando aqui pra você, pra você não esquecer, bordados com Leila Jacobi. Mas neste livro aqui, mostra até, olha, o que que é o bordado. Tem a história. Tem também vários pontos. Esse aqui é o ponto cruz duplo. Mas tem outros pontos. Olha assim, inclusive, esse ponto aqui, você vai não só aprender, mas você vai executar a peça com esse ponto. E este livro todo ilustrado é o livro que traz também o DVD ensinando você a bordar. Então, vem o livro com todas as informações e vem o DVD, onde você também vai aprender exercícios importantíssimos pra você manter a sua mão. Porque às vezes o bordado fica numa posição só, você vai sentir dorzinha? Não. Com Leila Jacobi ensinando? Não. Porque você vai fazer os exercícios também. E todo o material pra você produzir a peça da capa, essa capa linda que você viu, que é uma peça em vagonite, tem também uma peça em ponto cruz pra uma toalha de lavabo e outra, um bordado hardanger. Então, pra você bordar estas três peças, o material tá aqui. E olha só, vem o tecido vagonite, vem também o tecido de cânhamo, vem uma toalha de lavabo. São as três peças que você vai produzir. Além de cinco novelos de linha, 14 meadas coloridas, duas agulhas pra bordar e uma tesoura de arremate. E esse kit é pra você que quer começar a bordar, porque a Leila Jacobi é a melhor professora que existe. São mais de 40 anos de experiência e é por isso que esse kit está aqui com todo esse material. Dá pra você bordar as três peças? Dá. Ainda sobra pra você fazer outros bordados. Então, é pra você que quer aprender e pra quem já faz bordado há muito tempo, porque tem muitas dicas legais. Gostou da história do exercício, né? Então, tá tudo nesse DVD que você tá vendo. É pra ligar agora, não perca tempo, 0800-265-555 ou no shopping do artesanato, vitrinedoartesanato.com.br. E com Leila Jacobi, claro, você sempre aprende, aprende muito mais. Eu até vou aproveitar e vou... Leila, como você... Vem cá, menina, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero pegar esse... Mostrar o seguinte, Leila. Olha só. Desculpa, eu tirei você do seu lugar. Eu chamei você, a gente ia lá, mas a gente faz aqui. Olha só. Nesse livro aqui, você ensina esses bordados todos aqui. E tem muitas dicas. Tem, tem. Por exemplo, tem uma vitrine também de trabalhos que tem... Fica como sugestão. Isso, isso. Mas aqui, por exemplo, é patchwork em vagonite. Patchwork em vagonite? É, é. É o tecido vagonite. Deixa eu tirar daqui, que a toalhinha tá aqui na frente. Bom, gente, tá aqui, olha. Esse é o livro de bordados. E nós vamos ainda falar de bordado, porque tem mais coisas pra aprendermos. Com Leila Jacobi, olha só essa toalha linda de lavabo. Nós fizemos o contorno e tem o miolinho pra aprender. E aí, tá curtindo o programa Arte Brasil de hoje? Você viu que legal? Um dia especial só pra bordados? Bom, você aprendeu hoje com Beth Mateli, aprendeu já uma parte com Leila Jacobi. E é claro que a gente vai continuar agora a fazer os bordados que ela trouxe nesta toalha de lavabo. Que eu tenho certeza que quando for enxugar a mão, a primeira coisa que vão fazer vai pegar, vai olhar. É. Porque é muito bonito. Ai, eu adoro. Eu sou suspeita. Com certeza, Leila. Olha, uma dúvida que eu gosto de tirar é assim. A contagem. Por quê? Essa toalha tem 62 quadradinhos. Esse trabalho tem 46. Então, eu depois vou ensinar um ponto russo que eu fiz aqui pra dar uma graça maior. Então, por exemplo, uma vez que eu fiz esse losango, antes de fazer essa florzinha, eu vou fazer o inclinado. Que é o inclinado, que é o inclinado aqui. Então, pra mim acertar aonde eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar a partir do quarto ponto, eu vou contar dois, quatro, seis. Aí, eu vou fazer o inclinado, porque ele tem que bater neste meio aqui. Então, são 11. O ponto inclinado, eu ensino também no livro. É um ponto simples, mas muita gente encalacra nele, né? Ó, eu vou contar um, dois quadradinhos pra cima, um, dois quadradinhos pra minha direita. E vou por ali. Eu fiquei, ele inclina sozinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir de lado. Então, eu venho, um, dois, um, dois, a agulha da direita pra esquerda. Aí, eu já tenho a contagem. Então, eu venho, ó, de cima pra baixo, dois. Da direita pra esquerda. Olha, ele vai ficando paralelo. De cima pra baixo. Direita pra esquerda. Eu vou ensinar a virada, que é onde mais... Até, depois dá um clique, né? Eu falo pra ela, dá um clique. Depois, você vai prestando atenção no como eu ensinei. Aí, você pega o jeitinho. É que tem ponto que parece que você não vai conseguir. Assim, você fazendo, parece fácil. Mas, é fácil, não é? Tem que só prestar atenção na contagem. É, é atenção. Com certeza. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, o sétimo. Eu já tô me aproximando aqui do meio, ó. Aqui, eu venho da direita pra esquerda. Então, eu preciso, agora, fazer a descida. Então, olha, eu cheguei no meio. Eu vou contar os dois que eu vim fazer aqui. Só que eu vou dois quadradinhos à frente. Vamos de novo. Ó, eu venho aqui. Dois quadradinhos à frente. Ó, pra mim fazer o biquinho. Ah, entendi. Olha lá, pra mim descer. E aqui, olha, ele fica, eu já vou engolindo a linha, que é pra ficar o acabamento. Mas, você pode fazer isso depois, não tem problema. Aí, nós vamos descer o ponto. Então, ó, eu venho da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. De baixo pra cima. Ó, ele sozinho vai inclinando. Olha que lindo, gente. E é muito simétrico, né? É, eu posso fazer ele duplo também. Aí, duplo, ele fica como um passafita. Fica bonito também. Olha que lindo. Bom, você começou pelo ponto. É onde você faz aquela marcação e faz primeiro a moldura? É, no fato, a gente vai dividir a toalha ao meio. Sim, achar o meio. Vou fazer a conta. Ó, então, eu vou ensinar a arrematar. Aí, olha, ele fica que nem uma escadinha. Aí, eu vou pôr a agulha no mínimo de três, no máximo de cinco. Não precisa mais. Seguro com o meu dedão e puxo o fio. Aí, eu aparo. Fica perfeito, né? É, que nem aqui não fica muito. Porque a gente também não dá pra ser mágica, né? Também, você vai com o fio pra lá e pra cá. Então, olha, esse desenho aqui, eu vou só marcar ele, porque é assim. Eu tenho o meio de novo, certo? Então, eu venho, ó, já corra a agulha aqui. Eu já tenho o meu meio. Ó, o meio e paradinho no mesmo lugar aqui. Ó. Aí, daqui, eu tenho que fazer, deixar o miolinho, que é o meio da florzinha. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou subir dois quadradinhos e vir dois quadradinhos pra minha direita. De novo. Dois acima. Dois à direita. Aí, eu venho, vou colocar. Eu vou iniciar a mesma florzinha que eu fiz no losango. Ó, dois. Três. Três. Três vezes de quatro. Ah, aí fica fácil de contar. Porque já fizemos nem cima. Sim, sim. Aí, olha, agora, pra mim passar pra lá, eu não vou arrematar. Então, olha, eu seguro aonde eu tenho a linha, passo a agulha por aqui, ó, prendi, certo? Aí, eu vou colocar nesses dois aqui, que vai ser o meu meio, que é essa florzinha. E eu vou fazer, vai ser um de frente pro outro. Olha, onde é de três, eu vou pegar de três. Aqui, já cheguei no quatro e vou fazer as três vezes. É a mesma contagem? A mesma contagem. Aí, aqui, eu vou sair dois. E vou fazer pra cá, um ligadinho no outro, depois fazer esse. Fica espelhado. É, isso. O que que dá tempo de eu fazer? Você acha que dá pra me ensinar o ponto mosca? Vamos! Dois minutinhos ainda, dá tempo, sim. Tem mais que dois. Então, eu não vou me preocupar com a contagem, eu vou ensinar o ponto, tá bom? Ok. Aí, a pessoa pode fazer maior ou menor, ela vai fazer a contagem... Não, mas eu digo aqui, ó. Ah, aqui. Entendi. Porque eu preciso, então eu vou fazer aleatório aqui. Entendi. Eu vou sair de um, que no caso aqui eu contei o meio, né? Ó. Certinho. Então, olha o que eu vou fazer. Esse vai ser a base do meu ponto. Ele vai sempre abrir pra fora. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Saio no mesmo lugar. A linha, pra não encavar lá, olha, eu deixo ela de lado. Eu venho um do lado e saio no mesmo lugar. Ó, aqui eu tenho um, dois, três, olha. Eu vou até o quatro, saio no mesmo lugar, tá vendo? Ó, se eu não deixar o fio encavalado, ele vai ficar direitinho o ponto mosca. E eu deixo os quatro, ó. E fecho. Aí, no caso aqui, eu fiz com uma separação. Então, eu vou dois quadrinhos aqui. E vou fazer o outro. Todos os quatro saem do meio. Então, aqui eu já vou fazer o outro virado pra cá. E olha, ele mostrando. Olha como ele fica bonitinho, né? Aí, ó, ele veio aqui. Eu fiz esse daqui. Vim com a linha aqui, vou fazer de novo esse. Passo por dentro, faço esse. Sempre do meio pra fora. Aqui é um ponto cruz duplo. Que é o ponto do xadrez. E o verdinho. Aí, só pra ajudar. Não tem como eu esconder. E não posso arrematar sobre um, porque quando a gente vai lavar, ele fica muito frágil. Então, não adianta. Então, é um avesso praticamente limpo, né? Então, eu vou fazer esses verdinhos e vou passando aonde eu já tenho bordado. E olha só. Então, dá pra mim fazer ele todinho. Eu pego um tanto de linha e eu vou fazer aqui. Todinho. Viu que delicado? Viu que bonito? E você pode aprender com Leila Jacobi a fazer. Sabe por quê? A Leila Jacobi tem um livro, livro de bordado, onde você tem 12 passo a passos, com todas as dicas, gráficos, ilustrações. Então, neste livro de bordados, você encontra os bordados mais comuns, porém, mais lindos e fáceis de fazer. E você consegue bordar como a Leila, porque tem o DVD ensinando, além dos pontos do livro, outros pontos que não estão no livro, mas que você aprende no DVD. Além de exercícios para que a sua mão fique sempre pronta para bordar demais, demais. E o material está aqui, hein? Você consegue produzir três peças, porque vem o tecido para você bordar vagonite, tem também o tecido de cânhamo e a toalha de lavabo. E o material para você bordar também está aqui, cinco novelos de linha, 14 meadas coloridas, duas agulhas para bordar e uma tesoura de arremate. E esse kit é para você que nunca bordou e quer começar a bordar, para você que já borda muito e quer ver pontos diferentes e aprender técnicas diferentes dentro do mundo do bordado, é com Leila Jacobi, é isso mesmo. Então ligue agora 0800-265-555 ou então acesse o shopping do artesanato, vitrinedoartesanato.com.br porque Leila Jacobi é uma professora experiente, 40 anos de experiência e resumindo, neste livro, alguns dos bordados incríveis que você vai aprender a fazer. Então não dá para perder tempo, é agora 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br Lembrando que você pode parcelar, isso é importante, porque aí o pessoal vai levar a Leila para casa, vai bordar demais, vai aprender demais. Leila, eu que agradeço a tua presença hoje aqui e é claro que a gente quer namorar algumas das peças que ela trouxe. Um beijo grande e até o próximo Arte Brasil! Fiquem com Deus! Leila, eu que agradeço a tua presença hoje e até o próximo Arte Brasil! 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 E até o próximo Arte Brasil!